Olá, eu sou o professor Jeffries e esse é o Bioglossário, momento que a gente aprende uma palavra da biologia e ciência em até um minuto e alguma coisa. E hoje a palavra é recombinação gênica. Também conhecido como recombinação do DNA ou recombinação genética, esse fenômeno consiste na troca aleatória do material genético. E isso garante uma variabilidade genética. Você já deve ter observado que mesmo sendo o filho do mesmo pai e da mesma mãe, os nossos familiares acabam tendo diferenças uns dos outros. Isso aí nós chamamos de variabilidade genética. Mas como é que pode, sabendo que esses filhos vieram de indivíduos que têm o mesmo DNA? Ou seja, sua mãe tem o mesmo DNA e só pode doar aquele tipo de DNA. E o seu pai tem aquele DNA e só pode doar aquele tipo de DNA. Isso acontece justamente devido à recombinação genética ou recombinação gênica, onde acontece uma espécie de mistura e embaralhamento do material genético desses indivíduos. Esse embaralhamento garante mais de 8 milhões de combinações possíveis. Isso faz com que cada indivíduo seja único. E isso não acontece somente no ser humano, não. Todos os animais, fungos, plantas, algas, protozoários e bactérias possuem mecanismos de recombinação. Alguns com complexidades diferentes, mas possuem. E isso é um dos mecanismos que garante a variabilidade genética. Ou seja, que nós sejamos diferentes uns dos outros. Biologia e ciência mais, mais biologia e ciência na sua vida.